Ei, o que tá acontecendo? Ah, falhou, eu tô nervoso, eu tô agitado. Mas por quê? Tem uma provação atrás da outra, meu irmão, não sei o que eu faço. Respira. Nem respirar você tem conseguido mais. Respira. Se você focar apenas no lado negativo de tudo, não tem jeito. Sua cabeça vai pirar, você vai ficar louco, as coisas só se complicam. Sabe, e o fato da gente olhar, de repente, pra alguma coisa que aconteceu e a gente não entender, se deve ao fato também da gente estar olhando pra tudo de modo isolado. Como assim, Fábio? Fiquei sabendo a história de uma moça que estava orando pelo pai dela, que tinha um problema sério no coração. O pai fez uma cirurgia, ela estava ao lado dele. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. Ela voltou pra casa mais calma, mais tranquila. Só que três dias depois, a ligação que ninguém gostaria de receber. O pai não conseguiu suportar e acabou falecendo. Ela largou tudo o que estava fazendo, correu pro aeroporto pra tentar pegar um avião e chegar a tempo do velório. No aeroporto, ali em Saguão, ela se agachou, começou a chorar baixinho. Quando de repente sentiu uma mão em seu ombro. Moça, tá tudo bem? Ela reconheceu a voz e, quando olhou, percebeu que se tratava daquele ator famoso, Kevin Costner. Posso te ajudar em alguma coisa? Ele sentou do lado dela, começaram a conversar. Ele confortou o coraçãozinho dela. Depois de um tempo, se despediu e disse, olha, daqui a algumas semanas eu vou estar por aqui e fazer umas filmagens. Se você puder, passa lá. Você deve saber como é que você está, se está tudo bem, se você precisa de alguma coisa. Eu só sei dizer que ela foi pro velório. Depois de um tempo, voltou pra casa. Continuou com sua rotina. Até que, semanas depois, ela estava na estrada, indo pra uma reunião, e viu que uma parte da estrada estava com o trânsito terreditado. Ela se lembrou que as filmagens seriam ali, mas decidiu que seguiria com o seu caminho. Não queria atrapalhar ninguém. Na volta da reunião, no período da tarde, ainda tinha trânsito no local. Ela decidiu, vou parar. Ele me convidou. Na porta, assim, na entrada do estúdio, assim, do local das filmagens, ela falou pros seguranças, olha, eu fui convidado pelo Kevin. Ele é meu amigo. Um minutinho só, dona. Ele foi até lá, consultou. Pode entrar. Ela entrou. Quando o Kevin a viu, a tratou da mesma maneira carinhosa e atenciosa que a tinha tratado no aeroporto. Fica aqui um pouquinho. Acompanhe as imagens. Ela ficou por ali. Nisso se aproximou alguém da produção do Kevin. Da produção, da direção, enfim. Era um sujeito bacana, simpático. Começaram a pessoa conversa, conversaram. E eu só sei dizer que naquela mesma noite. Ela chegou em casa, ligou pra mãe dela e disse, mãe, hoje eu conheci o homem da minha vida. Saíram, se apaixonaram, ficaram noivos e se casaram. Quem diria que Deus fosse usar aquele momento de dor como uma peça importante no quebra-cabeça da vida daquela moça? Ele usou aquele momento de dor como um conector que iria levá-la até o seu futuro marido. Sabe, o fato de você de repente olhar pra tudo em sua vida não vê sentido, não vê lógica. Se deve realmente a isso. E você está olhando pra tudo de modo isolado. Eu tenho certeza que, com o passar do tempo, você verá que tudo vai se encaixando. Mas, ô Fábio, eu não entendo o que está acontecendo comigo hoje. Ei, mantenha a sua fé. A sua vida está nas mãos de Deus. Se você esmorecer, você perderá o seu milagre. A mesma coisa que aconteceu com essa garota pode também acontecer com você. Por isso, não fique aí debruçado, debruçado a subir coisas que você não entende. Não fique querendo buscar razões pra tudo. Não. Apenas acredite e confie. Deus está, sim, em ação na sua vida. E se você não esmorecer, se você permanecer na fé, Deus irá transformar todo o seu pranto em dança. Irá transformar suas cicatrizes em estrelas. E quando todas as peças do que abar-cabeça na sua vida tiverem se juntado, você então perceberá que os planos de Deus eram maiores e melhores. Que Deus te abençoe. And I will always love you I will always love you I will always love you I will always love you